Olá, no último mês de novembro, mais trabalhadores foram contratados para as obras de integração do Rio São Francisco. O projeto prevê a construção de canais que vão levar as águas do rio às regiões que mais sofrem com a falta de abastecimento. A obra, quando finalizada, vai garantir água para mais de 12 milhões de pessoas no Nordeste. Esse é o assunto do NBR Entrevista. O nosso convidado é o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Ministro, quando já foi investido nas obras do São Francisco? O investimento total previsto para as obras de integração do Rio São Francisco, com as bacias do Nordeste Setentrional, é de 8,2 bilhões de reais. Já foram investidos mais de 4 bilhões de reais, ou seja, algo em torno de 4,3 bilhões de reais. E como está o andamento das obras? Nós já estamos com mais de 50% das obras executadas. Para ser mais exato, 51,2%. E temos a pretensão de acelerar essas obras no ano de 2014, para poder já concluir parte dessas obras neste ano e concluir todo o empreendimento até o final de 2015. Mais trabalhadores foram contratados. Quantos no total estão trabalhando nessa grande obra? Hoje nós estamos com 7.800 pessoas trabalhando nesse empreendimento. Conseguimos aí mais do que dobrar a mão de obra contratada ao longo do ano de 2013. Conseguimos contratar todos os trechos remanescentes e dar a ordem de serviço desses trechos, de forma que a tendência é cada vez mais dar velocidade a essas obras e contratar inclusive mais pessoas, gerar ainda mais emprego. A ideia então é acelerar mesmo as obras para sair do papel e concluir. O ano de 2014 nós vamos andar em uma velocidade bem maior do que 2013, porque em 2013, parte do ano ainda estávamos em fase de contratação de alguns trechos. Então devemos aí já iniciar o ano de 2014 e até final de janeiro, início de fevereiro, passando aí o número de 8 mil pessoas contratadas trabalhando efetivamente nesse empreendimento. E esses trabalhadores vêm da região que eles vivem? É, prioritariamente essas pessoas são contratadas na região da obra. Portanto, são trabalhadores que vivem e moram no sertão nordestino, no sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Alguns trabalhadores mais especializados vêm das capitais e de cidades maiores desses estados ou até de outros estados. Mas de uma forma geral, a mão de obra é contratada na própria região. Gerando emprego e renda para a própria região? Gerando muito emprego e renda na própria região. É, inclusive, temos casos de no sul do Ceará, ali na divisa com o estado de Pernambuco, que estamos com vários trechos em obras, né? O chamado trecho 5 da obra de integração do Eixo Norte, trecho 6 e o lote 14. E temos também obras sendo feitas pelo governo do estado do Ceará, com apoio do governo federal, através do PAC, como Cinturão das Águas. E a concomitância dessas obras está gerando, inclusive, a falta de mão de obra na região. Ou seja, nós temos emprego pleno para essa área de engenharia, a ponto de alguns profissionais, como operadores de máquinas, as empresas terem que ir atrás nos estados do sudeste, como é o caso de Minas Gerais. E são trabalhadores que acabam ficando mais preparados, inclusive, para outros empreendimentos. É, esses trabalhadores, eles recebem qualificação da empresa quando desenvolvem ações mais especializadas. E mesmo aquele simples trabalhador, o servente, o pedreiro, ele aprende ali, no decorrer dessa obra, um ofício. E, como você bem falou, fica preparado para novas obras que vão ocorrer, com toda certeza, nessa região. O projeto prevê a construção de nove estações de bombeamento de água. Como é que vai funcionar esse sistema? Nós temos, para poder aduzir a água, ou seja, levar a água desde o Rio São Francisco, através do Eixo Norte, por exemplo, que capta água em Cabrobó, que é um município ali da margem do São Francisco, em Pernambuco. Até chegar à divisa com o Ceará, nós temos no Eixo Norte três estações de bombeamento, que elevam a água e esta água é conduzida em trechos de canais até atingir a divisa com o Ceará e, de lá, vai totalmente por gravidade, passando, inclusive, no maior túnel de águas da América Latina, que está sendo construída ali na divisa do Ceará com a Paraíba. No caso do Eixo Leste, são seis estações de bombeamento, que captam a água no Rio São Francisco, mais precisamente no lago da hidrelétrica de Itaparica, ali no município de Floresta, em Pernambuco, e eleve essa água até a divisa com a Paraíba, chegando a partir daí no Rio Paraíba, onde, por gravidade, vai atender cidades importantes, como é o caso de Campina Grande, que é a segunda maior cidade do estado da Paraíba. Na prática, então, isso vai aumentar o abastecimento dessas cidades, por onde essa água vai passar? É, o projeto de integração, ele é um projeto que vai levar a maior segurança hídrica para 390 municípios, atendendo aí 12 milhões de pessoas que habitam o semiárido dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses municípios estão localizados no sertão desses estados e no agreste pernambucano, que é uma das regiões hoje mais afetadas com a seca. Ou seja, só no agreste pernambucano esse projeto vai atender ali cerca de 2 milhões de habitantes. E os trechos concluídos, quantos já foram? Nós estamos hoje com os canais de tomada, que são aqueles canais que fazem a ligação do Rio São Francisco com a primeira estação de bombeamento. Eles estão concluídos, tanto no eixo leste como no eixo norte. E temos intercalados ao longo de todos os dois eixos, trechos de canais já concluídos também. A ideia é que nós tenhamos aí pelo menos 100 quilômetros de canais concluídos até o fim do ano de 2014, de um total de quase 500 quilômetros de canais, 270 no eixo norte e 220 no eixo leste. Nesses trechos concluídos, já tem algum benefício para a população? Já apresenta algum benefício ou ainda não? Não, porque a água não está sendo ainda aduzida nos canais, ou seja, não está sendo conduzida pelos canais, porque para a água poder fluir nos canais, nós precisamos das estações de bombeamento prontas. E vamos ter as primeiras estações de bombeamento prontas no próximo ano. E tem uma previsão de inauguração da obra como um todo, no final de 2014? Nós estamos trabalhando com a previsão de que todo o empreendimento, ou seja, os dois canais fiquem prontos no final de 2015. E o governo se preocupa também com a população local. Além de levar água, promove ações socioambientais, não é isso? Este projeto, ele tem, dentre as grandes obras realizadas no Brasil, é aquela que tem um componente ambiental mais consistente e de maior valor. Dos R$ 8,2 bilhões previstos para serem alocados ao empreendimento, R$ 1 bilhão se refere ao componente socioambiental. São 38 programas ambientais que vão desde o monitoramento da qualidade da água, a preservação da fauna e da flora da região, ou seja, é feito todo o inventário das matas que são retiradas para passar os canais, o inventário dos animais que são retirados ali para não sofrer problemas com a condução das obras. Há componentes como resgate de bens arqueológicos, paleontológicos, isso tudo sendo feito com as universidades locais, universidade como a Universidade do Vale do São Francisco, que fica em Petrolina, a URCA, uma universidade estadual do Vale do Cariri, no Ceará, e outros órgãos como o INAPAS, que é uma fundação que agrega vários institutos de história, arqueologia, paleontologia, como a Fundação do Homem Americano da Serra da Capivara, no Piauí e o próprio IFAM, que em conjunto trabalham levando uma nova cultura na questão do conhecimento da nossa história, da pré-história e no conhecimento do meio ambiente da Caatinga, ou seja, a Caatinga, para quem não sabe, é um ecossistema tipicamente brasileiro. A Caatinga só se encontra no Brasil, no Nordeste brasileiro. E os estudiosos, professores, alunos dessas universidades estão conhecendo melhor esse ecossistema e conhecendo melhor a nossa história, a pré-história, graças a esse componente socioambiental do projeto de integração de São Francisco. Mais do que uma obra, o projeto de São Francisco está levando um conhecimento científico que outrora não se tinha para aquela região do semiárido. Então, além de levar água, também há essa preocupação ambiental e social com as pessoas que vivem na região. Temos, da parte social, podemos destacar que temos aí vilas produtivas rurais, são mais de 15 vilas produtivas rurais sendo construídas para levar a população que precisa ser reassentada para poder abrir as frentes para as obras. Temos também a previsão de atendimento da população rural, que se localiza num raio de 5 quilômetros para cada lado do canal. Ou seja, é um projeto que tem um componente social muito forte. E como é que o cidadão pode acompanhar o andamento dessas obras? Tem um meio? Nós temos, não só por parte do Ministério da Integração Nacional, uma equipe de fiscalização de engenheiros e de gestores aqui em Brasília, analistas de infraestrutura e engenharia, mas nós temos também toda uma equipe ligada ao setor socioambiental. E essa equipe, ela está muito presente no campo. Temos aí mais de 100 profissionais dessa área ligados ao Ministério da Integração e de empresas que trabalham junto ao Ministério, como também de outras instituições que estão em contato direto no dia a dia com as pessoas da área de influência direta e indireta do projeto de integração de São Francisco. E temos também um amplo programa de comunicação social com a população da área beneficiada. É uma área muito grande, são quatro estados beneficiados. Nós temos, por exemplo, a Paraíba, quase todo o estado da Paraíba vai ser beneficiado, praticamente todo o estado de Pernambuco, só não o Grande Recife. Ceará vai beneficiar, por exemplo, além de parte do interior do Ceará, a grande fortaleza. E nessas regiões, nessas cidades, nós estamos aí trabalhando também com a sociedade civil organizada, no sentido não só de procurar diminuir o impacto da obra sobre as populações afetadas, mas também de buscar maximizar os benefícios de quando a obra estiver pronta, trabalhando através de um amplo programa de comunicação social com essas pessoas que habitam a região do projeto. É uma das maiores obras do país. É uma das maiores obras. Dentro, assim, das obras hídricas convencionais, é a maior obra hídrica do PAC. Uma obra envolve aí quase 8 mil pessoas trabalhando hoje com tendência a aumentar o contingente de trabalhadores e que tem um impacto enorme. Vai beneficiar 12 milhões de pessoas que moram em 390 cidades do interior do Nordeste. Muitos que sofrem com a seca. Ah, nunca se sentiu tanta necessidade do projeto de integração de São Francisco como agora. Hoje nós estamos vivendo uma das maiores secas da história no Nordeste brasileiro. É uma seca, a maior seca dos últimos 50, 60 anos. E muitas das cidades que estão sofrendo com as secas vão ser beneficiadas por um projeto de integração de São Francisco. Ótimo, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. E outras informações no site do Ministério da Integração Nacional. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima oportunidade. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.